Agora nós estamos passando exatamente por fora do Rio de Janeiro. Isso aqui é a chamada Ilha Rasa. Aquela ponta lá que vocês estão vendo lá é a pontinha do bondinho, do Pão de Açúcar. Aquela ponta mais alta lá abaixo da nuvem é o Cristo Redentor, não parece porque está muito longe. Aqui nós chamamos de Ilha Redonda. E ali vai o Brenda Santos, o Romael, e aqui é nós, o Caetano Marques viajando para a noite, para ir para casa. Tchau, tchau.